Olá! Como você está? E bem-vindo ao English Boost! Inspire o seu inglês para sucesso! Ok! E aqui com você é o seu professor André Rosa! Como você está? Olá! Tudo bem? Como vão vocês? Bem, hoje aqui nós vamos falar um pouquinho de como melhorar e praticar o seu speaking, o seu conversation skills. Exatamente! A maioria dos alunos sempre vem para nós, professores, e reclama como eu posso melhorar, como eu posso praticar mais inglês. Ah, eu não tenho muito tempo de prática dentro da escola. Ah, eu não tenho muita prática dentro do internet ou da minha aula online. Então, é aí que entra a sua ideia de agora eu vou fazer a mais do que a aula de inglês. Então, eu vou falar aqui algumas opções que você pode utilizar para quê? Para melhorar os seus conversational skills. Ok? Então, o primeiro deles é fazer amizades. Esta é uma das melhores coisas para você poder praticar. Faça amizades com gringos através de alguns sites que você tem aí, que nós temos vários sites aí pela internet, que falam, que te ajudam a conhecer pessoas e praticar o seu inglês. Tá? Então, esse daí é o principal deles. E daí, mas André, e daí como eu vou manter esse contato? Você pode manter esse contato através do quê? Skype. Essa é uma das melhores formas, mano, marcando de trocar uma ideia. Conversa você 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos em inglês você e 30 minutos eles. Escolha um assunto para bater um papo, né? E também, a hora que você chega ali, você vai, só os 10 primeiros minutos de você falar como você está, o que está acontecendo na sua vida aí, você também já está praticando o seu inglês. A outra coisa seria sendo um tutor, being a tutor. Isto mesmo. Ajudando os seus amigos, gringos, a coisa que você não guia, levando eles para passear, né? Então, você está gerando valor e ele vai te entregar o valor de falar inglês com você. Esse daí tem um downsize, né? Um problema aí. Porque algumas vezes eles querem aprender o português, né? Mas se eles não sabem nada de português, normalmente eles não vão conseguir ter uma conversa muito produtiva. Então, é aí onde você acha a oportunidade de poder falar em inglês mais tempo. Outra coisa que é muito legal saber é, listen more than you read. Isso é uma coisa muito importante. Ouça mais o que você lê. Normalmente, os alunos de inglês, eles pegam, eles vão lá, lêem matérias, eles lêem bastante coisa na internet. E eu não estou falando para você parar de fazer isso, não. Eu estou falando para continuar fazendo isso. Continuem pegando as coisas na internet, em inglês, continuem lendo. Mas, ouça mais. Então, se você gosta de música, aprenda a música de cabo a rabo. Vá lá, se força, aprenda a primeira linha, aprenda a segunda linha. Ouça, 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 repita, repita, repita até você saber essa palavra. Por quê? Porque você está praticando a sua fluência. Como que as palavras vêm? Como é a pronúncia das palavras? Como são as frases? Como são as expressões idiomáticas? Tá? Outra coisa que te ajudaria muito são os moveis. Mas isso daí já te dão, daria um pouquinho mais de trabalho. Porque ele, normalmente, ele tem um contexto, né? Mas, o mais legal é que você conseguisse aprendendo frase por frase, repetindo uma por uma, para você praticar cada vez mais. Por quê? Afinal de contas, quando você era criancinha, ou um bebê, você primeiro aprendeu a falar. Então, você ouvia, depois você aprendia, você aprendia mentalmente. Ah, isso daqui, aquilo. E daí você externalizava esse som. E era aí onde você aprendia. E depois você ia para a parte de ler e escrever. Certo? Então, assim, quanto mais informação auditiva você tiver o tempo todo, melhor, né? Se você puder colocar, esconder a legenda, ou colocar a legenda em inglês dos filmes, é perfeito. E outra coisa que é muito legal e que eu fiz durante muitos e muitos anos da minha vida. Que é, think in English. Isso mesmo, parece estranho, mas como assim, think in English? Isto, force você a pensar em inglês. Então, você sentou no ônibus, né? Para ir para o trabalho, ou no carro. E daí, começam a vir aquele monte de pensamento. Transforma isso para inglês. É uma forma muito boa de transformar, de você começar a praticar. Apesar de você não estar externalizando, você está praticando a formação de frases na sua cabeça. Bata um papo com você mesmo em inglês. Sabe aquele momento que você está cheio de ideia na cabeça e conversando e aquele monte de coisa vindo assim? Começa a se fazer as perguntas, começa a utilizar. Você vai ver, você vai ter uma fluência mental melhor. Outra coisa muito importante é to paraphrase. Parafrasear. Que seria o que isso, André? Quando você está numa conversa, E é um elástico. Nossa! Você conseguiu explicar. E você conseguiu explicar em inglês. Mas bungee jump, você não conseguia lembrar dessa palavra. Então, isso funciona para qualquer coisa. Seria explicar cada uma das palavras. Mais uma coisa legal de fazer é Practice speaking by yourself. Ou pratique o inglês falando sozinho. Exatamente. Como? Lendo em voz alta. Então, quando você pega alguma coisa, você começa a ler em voz alta. Mesmo com erros, isso vai ajudar você a ter uma cadência, se sentir mais... Você vai se sentir mais confiante na hora de bater um papo com alguém. Perfeito? Então, leia isso em voz alta. Vai ser uma forma muito legal de fazer as coisas. E também, use os aplicativos de listening para ouvir e repetir as frases. Só ouvir não adianta, gente. Ela ouve, entrou por um lado e saiu pelo outro. E é para entrar por um lado e sair por esse lado. Quanto mais você fizer isso, seja aquela sua lição de casa que você está fazendo. Tem lá um listening no seu livro para fazer lição de casa. Vai lá. Ouve. Repete. Lá no final do livro tem os tape scripts. Então, vai lá. Pega aquilo lá e utiliza aquilo na sua vida. Porque você já sabe aquele vocabulário. Então, bota aquilo para praticar. Repete. 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 Mesmo que a sua professora não pediu. Não espera pedir, não. Vai lá. Seja proativo. Faça alguma coisa. É a sua vida. Vai lá. E bota isso daí para rolar, gente. Vamos lá. Vamos pegar o inglês. Vamos estudar mais. Os alunos que normalmente fazem isso. Eles têm, pelo menos, 50% mais velocidade do que qualquer outro aluno. Afinal, estudar inglês não é só ir chegar lá, olhar para a cara do professor, depois aceitar que você tem o homework e depois esperar até o dia da prova. Não. Isso daí não é uma prova. É uma prova de vida. É a sua vida que você está querendo. Então, vai atrás. Corre atrás que é muito importante. Então, vamos só relembrar rapidinho. Uma forma. Making friends and using Skype. Fazer amigos e usando Skype. Também. Being a tutor. Dando aula e ajudando alguém, uma outra pessoa de fora, de preferência. Listen more than you read. Ouça mais do que você lê. Muito importante isso. Think in English. Tá parado, sem fazer nada e a cabeça tá pensando demais? Aperta a tecla SAP dela, vai. Utilize o inglês. Pense em inglês. Paraphrase. Parafrasear a palavra. Explicar a palavra que você não lembra para chegar a outra. Normalmente, os gringos vão te dar qual é a palavra correta. Outra. Practice speaking to yourself. Ou by yourself. Então, pega lá, lê o livro e bota ele pra correr. Outra coisa, lê em voz alta. E o outro, pega os aplicativos, pega o listening ou pega a lição de casa e repeat, repeat, repeat. Então, seria isso por hoje. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso exercício de hoje, a nossa aula de hoje. Se curtiram, por favor, ajudem aqui. Isso ajuda bastante a gente. Também, postem os seus comentários. Eu quero falar com vocês aqui. Quero saber quem são vocês também. E também nós temos lá o nosso canal do YouTube e a nossa homepage. Muito obrigado. Have a nice day. Enjoy your day. Practice English. Put your English into practice every single second. Ok? And looking forward to seeing you the next time. Bye. Bye.